Custo mensal. Então, gente, você vai ter que fazer aqui uma pesquisa pra saber qual que vai ser o seu custo mensal. Por exemplo, eu lá na imobiliária, eu fazia o quê? Eu, antes de abrir a imobiliária, eu comecei a pesquisar qual que era o custo, qual que era o custo que eu ia ter na imobiliária mensal. Ah, vou ter era R$1.700, R$1.800 de aluguel, eu ia alugar uma impressora que eu pagava cerca de R$60 ou R$80, então eu joguei pra cima R$80, R$400 mais ou menos de luz. E assim vai indo, gente, a ideia é você descobrir o seu custo mensal pra operar o seu negócio. E como que você faz isso, gente? A primeira coisa, você vai ter que relacionar um a um. Então, por exemplo, luz, quanto que deve gastar de luz? Cara, a ideia é o quê? É você sair igual um louco na loja de um amigo. Ô, quanto que você paga de luz mais ou menos? Tanto. Pergunta pra outro, quanto que paga? Tanto. Você pode, de repente, pesquisar também no Google, no YouTube, não sei se você vai achar esse tipo de informação, mas no Google, no YouTube, você acha tudo, na verdade, né? Mas a questão é o quê? Você vai ter que fazer uma pesquisa, é minuciosa, cara, é minuciosa. Aí você vai ter que pesquisar, vai de luz, gasta tanto, de água, gasta tanto. Logo, eu vou gastar mais ou menos X de água, X de luz, X de aluguel. Quanto que é mais ou menos um ponto comercial? Você vai começar a identificar. Ah, eu quero abrir o meu negócio aqui, eu preciso de um ponto comercial mais ou menos nessa região. Quanto que custa um ponto comercial nessa região? Quanto que custa mais ou menos um ponto comercial com a metragem, o tamanho que eu preciso? Eu preciso de quantos metros? Precisa de, sei lá, 50 metros quadrados. Então, quanto que custa o aluguel nessa região? Logo, você vai ficar sabendo qual que é o custo de toda a sua operação mensal.